A confusão envolvendo as novas vinhetas, então nacionalista, lançadas pelo SBT nesta semana, ainda não acabou. A vinheta que possui o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o é a que mais causa controvérsias por remeter ao período da ditadura militar do Brasil. O mais recente nome envolvido nesta polêmica agora é Celso Portioli. O apresentador da emissora bateu boca com alguns usuários no Twitter ao defender a campanha criada por Silvio Santos, porém apagou as mensagens logo depois. O que Celso Portioli postou e não apagou foi um print de uma reportagem onde informa que o PT entrou com uma representação contra o SBT exigindo a retirada das vinhetas do ar. Portioli respondeu abaixo sugerindo um novo slogan em tão de deboche, afirmando que a Venezuela é logo ali. Inscreva-se no canal pra você ficar por dentro das últimas notícias, aqui tem vídeos novos a qualquer momento. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma